O acusado é o vaqueiro José Reis Ferreira, de 25 anos. O homem teria sido flagrado por esta mulher, tentando estrupar uma menina de 10 anos de idade na beira do rio, na Folha 35, Nova Marabá. De acordo com informações na delegacia, o vizinho da criança teria pegado a menina no fim da tarde na porta da escola. Foi na garupa de uma bicicleta que a garota foi levada para a beira do rio, onde possivelmente o estrupo seria consumado. E foi justamente a companhia do vizinho que chamou a atenção de uma conhecida da família. Desconfiada, ela seguiu o homem e depois pediu ajuda. Quando chegou lá, a gente encontrou a bicicleta dele jogada de um lado e a bolsa dela jogada para o outro. Aí a gente, eu e a mulher, não tive a reação de entrar no mato. A gente esperou os caminhoneiros passarem, a gente pulou na frente da caçamba, em isco de ser atropelada, parou a caçamba, pediu para o motorista descer da caçamba, para eles ajudarem a nós, a ver o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, eu entrei no mato e o homem ficou me esperando na beira do mato. Quando eu cheguei lá, ele estava, a criança estava despida e ele, a cocada em cima da criança, dizendo que estava fumando maconha. Falei assim, cadê a mina dona da bolsa? Cadê a criança dona da bolsa? Ele falou, não, ela não está aqui não, ela não está aqui não. De repente, ela se levantou se vestindo e eu, vem, filha, sai daí de dentro, sai desse mato. Aí ele ainda pegou e me ameaçou, disse que se eu fizesse alguma coisa, ele me conhecia, ele conhece a minha família, sabe onde eu moro, e ela ia me dar um tiro na minha cara. Ela me pediu uma carona para eu me pegar e deixá-la na casa dela. Eu digo, eu não posso, porque agora eu estou bebendo, eu estou lá no barzinho lá do meu vizinho. Aí eu também, eu digo, não posso ir lá. E aí? Não, minha vinha leve. Aí eu peguei e levei ela, para a casa dela. A mãe da menina, que já havia sido denunciada no Conselho Tutelar por negligência e abandono de capaz, foi avisada do fato pela mulher que flagrou a cena. Ela contou para mim que ele pegou ela lá na porta do colégio e levou para a beira do rio e estava tentando tirar a roupa dela. Assim que ela me contou. A polícia militar foi avisada e apresentou vítima, testemunha e acusado na seccional da Nova Marabá. Como ele se evadiu do local, porque no caso tinha muita gente lá no local, que o pessoal começou a fazer um tumulto, uma espécie de tumulto, ele se evadiu do local, só que a gente conseguiu interceptar ele antes de chegar na casa dele. Ele foi flagrado fazendo carícias íntimas na criança, não consistiu em penetração, mas constitui estupro por conta dele ter praticado atos libidinosos contra essa criança. Foi conduzido até a delegacia pela polícia militar e foi levado flagrante. Na manhã do dia seguinte, a mãe do acusado estava na delegacia apreensiva. O filho foi espancado por um preso do sistema penal e precisou ser encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Marabá. Bateram muito nele, ele está todo cortado, tanto nas costas, nos braços, no rosto dele. Eles não estão sabendo se é mesmo verdade ou não ainda. A senhora não acredita? Eu não acredito. Eu conheço meu filho, ele tem quatro filhos e mulher. Eu conheço meu filho, ele tem quatro filhos e mulher.